Salve família, vídeo novo começando, estamos em São Paulo, terceiro dia da quarentena Estou tendo que sair de casa de novo, por um motivo que eu julgo justo, eu tenho meus avós que moram aqui perto da minha casa e eles precisam comprar mantimentos no mercado, comprar as coisas, então eu vou no mercado para meus avós, é lógico que eu estou mantendo a distância deles que eu não moro na mesma casa, mas eu vou lá, eu pego o dinheiro e busco a minha irmã, a gente vai fazer as compras da casa lá, então a gente está fazendo de tudo possível para eles ficarem dentro de casa, espero que vocês também tenham essa consciência aí né, cuidado com nossos velhinhos aí né, aí estou descendo para lá agora, já na minha rua ali eu reparei já que vi bem mais gente na rua, aqui nessa avenida, pessoal ali fazendo caminhada, tem jeito, o pessoal vai sair, desde que saia com consciência né, é isso aí, eu não paro nesse semáforo aí, semáforo de pedestre não vem ninguém né, mas é isso aí então, se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto, mais um vídeo aí, aqui é a estação à direita aí ó, estação Vermelino Matarazzo, até que tem bastante ônibus ali mano, parado, mas nossa estação vive cheio aqui, vive cheio, lotado, meio vazio hein, estou sozinho no ponto ali, inclusive um senhor de idade já disse que, foda, esses senhores que não tem essa opção às vezes de ficar em casa não, fácil não hein, é isso aí, vamos ver como é que está o movimento do mercado hoje, eu estou lá buscar minha irmã, depois eu gravo o mercado lá, como é que está, se está cheio, se está vazio, se tem muita criança, se tem muito idoso, somos o fiscal do, dos idosos nessa quarentena aí, e aí Clarice, dá um salve pro pessoal do canal aí, salve, salve, salvado, é, como que está sendo a quarentena lá com a avó e com o voo em casa, Clarice, prendeu os vei lá em casa, volta aí, interessante hein, a avó, a avó já não sai mesmo né, não, a avó está de boa, o voo já está falando que amanhã vai no mercado filho, já falou, mas tem que ir, eu falei, não, não vai morrer se ficar um, tem que ir, porque amanhã é sexta, nós vamos, eu vou e compro, você compra a mistura, vai sair de casa filho, está que nem aquela velha lá, se eu venho esse portão aberto eu vou sair, entendeu aquele fake news lá, não adiantou mais pra ele não lá, que se pegar na rua vai tirar o benefício, a correntadoria, vocês falaram pra ele isso aí? Falei, oxi, é, nada dá trabalho hein, só cabe ali, o pessoal vai fazer compra aqui ó, oi gente, olha aqui meu, olha aqui meu é o meu orgulho, ó, já passou orgulho isso aqui? Olha aqui, gente, tira essa garrafa de álcool aí perto da bosta, você não vai fazer caipirinha hein? Olha, 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 gente. Ai babaca Zé Ruela, olha o careca aí ó, o Fê bem pegou ele na quarentena. O tio O gordo fez uma cara aqui em mim. Eu? Sim. E ele comprou tudo pra mim. Foi eu que comprei, né? Feito tudo, né? Tá vazio. Tá vazio ontem, não é nada vazio. Não é churrasco. Ihuuu. Ihuuu. Ave Maria. Eita. Som alto a noite toda. Ihuuu. A mulher veio do posto da vacina da gripe na avó. A cara de mal da Isabela. Só eu. Só eu. Ihuuu. Ninguém mais tomado. Ihuuu. Ihuuu. Não, agora não. É no dia dele. É no dia dele, é no dia dele. Vocês já liberaram a gente cadastro. Eu não posso. Agora não. Eu tenho medo. Tá. Bem, você sabe se vai chegar nesse momento. Vai dar um aqui, nós vamos fazer o remédio. Deixa eu só ver aqui. Tem um monte de gente procurando. Não tem, eu não tenho. Eu fui lá. Eu fui tomar a vacina e fui pra pegar remédio. O que que é? Seu cartão. Já tá arrumando desculpa pra não tomar. Eu vou arrumando desculpa pra não tomar vacina da gripe. Eu ainda tô um pouquinho chá. Tem que ter. Meu cara. Só assim, eu não tenho pebre, mas eu tenho dor no prato. Tem ninguém enche. Pode ser, vai acabar? Não, depois. Não tem pebre. Agora ele é no domínio. Você nem me enche. Você nem me enche. Você nem me enche. Pode tomar. Quantas a vontade? Oitenta. Eu vou falar 102. Nossa. A pessoa que eu ia gemer. É. A Isabela tá até comemorando que eu ia tomar a injeção. Deixa ela. Semana que vem é ela. Aí eu quero ver. É. Eu estou realmente preparada psicologicamente. Deixa eu ver. Vem. Não, eu tô mal. Eu tô mal, eu tô mal. 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 Tchau, obrigada. Ai, que mal. Tchau. Agora você. Deixa eu ver. Não, eu tô bem. Eu tô. Ai, que braço que eu tomo. Não sei. Desculpa, palhaço, dói os doidos Desculpa, 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 mamã Cala essa boca, cabeça de rolo Ai, tá até chorando, amor Ai, palhaço, eu tô cega, não tô chorando Você já esqueceu que eu sou cega? Ai, Isabela, semana que vem é você, viu, trouxa Eu estou completamente preparada para o escolar de que a motivação da criança Ah, tá, aí chega lá na hora, ela fica Ai, meu, eu tenho que dar uma vez Ai, bom, gê, 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 gê Como é que ela ficou da última vez, Clarice? Querendo fugir? Foi querendo fugir da última vez? É, ela tá falando isso E a vez que eu tive que buscar lá dentro do estacionamento do posto Porque ela saiu correndo A outra vez, quando deu aqui na rua de cima, aqui na cada mulher Ela saiu correndo e veio parar da outra rua Eu vim parar aqui no portão de casa, eu vou ter esperado Eu vou ter esperado que eu não consegui apurar no portão Ah, para dentro Fica aí, metendo o louco Pra cima de mim não, jacaré Ah, isso é besta, Cris Vai ser idiota Ué, só para ver que nada não vai ver Então, pai não ficou rico ainda não Apaga essa da cozinha Corona Friars Corona véia não pega mais agora Ai, meu Deus Corona véia Idiota Uma coisa me deixou muito preocupado ali agora Tava passando ali pela avenida aqui perto de casa Inclusive eu falei, não, eu vou resolver Resolvi, falei, eu vou voltar lá e vou gravar para o pessoal ver Tem um depósito de gás aqui na Pertinho de casa, na esquina aqui Eu acho que está faltando gás Mas é Sem necessidade, mano O que está acontecendo com o povo, mano? Vou passar por lá Vocês vão ver do que eu estou falando Espera aí Já é logo aqui na esquina, perto de casa Está vendo esses carros aí? Só observa Olha o que eu estou falando Do dois lados Isso aí é tudo para comprar gás, mano Será que tem necessidade de um negócio desse? Gente com dois bujão Mano, o povo está tudo louco, velho Vou dar a volta por lá para vocês verem Espera aí Eu dei a volta aqui, ó Para vocês verem que não é brincadeira, não Olha isso aí Olha o tanto de carro Isso aqui é tudo para lá, viu? Olha a loucura do povo, mano Olha isso Meu Deus do céu Onde nós vamos parar? Essa é a ignorância do povo, velho Tomando Se acabar gás em casa Eu vou cozinhar aí no Fogar uma lenha Loucura, mano Você é louco Aí eu te falo É pertinho de casa Estou na rua da minha casa aqui Fala necessidade disso Fala para mim Sinceramente, eu não vejo necessidade para isso, não Sinceramente O que tem a ver uma coisa com a outra, mano? É... Até a próxima